Fala aí, continuando aqui o Detonado do Mafia 2, capítulo 9 E vamos aí, esse capítulo eu particularmente gostei muito aí, achei interessante a missão Queria anunciar que nós estamos com uma parceria aí no canal aí Vocês podem dar uma olhada aí, antes era só o Shader, agora temos outra parceria aí Vocês podem dar uma olhada aí no canal, se inscreve lá, ele também faz Detonados e tudo Ok, isso aí, esse era o recado mais importante a dar, bom, você acorda, atende o telefone e troca de roupa Porque você não pode sair com essa roupa de baixo aí No caso eu vou colocar jaqueta de couro mesmo, eu gosto da roupa Vamos abrir a porta aqui e descer os carros Um cara lá em cima desse meio tem direito, ó, a polícia tá lá em cima E queria anunciar que vai sair mais um music video aí Um outro video aí do Mod Morderno of Fire 2 aí Agora até saber sobre o meu clã aí no modo online Eu vou deixar o site do clã aí Pra você, lá tem o MSN de todo mundo, sempre que contato, ó E é isso aí Eu vou adiantar aqui, já esquecendo E aí E aí Ok, chegamos aqui, você abre a porta aí, lembrando que basta você ir ao ponto vermelho do mapa, que foi o que eu fiz, eu só adianto para não perder tempo. Você pode pular se você quiser aí, e agora nós vamos, eu acho que há um restaurante, e como eu vou adiantar aqui, eu gostaria de dar um aviso, quando vocês chegarem lá, terá um carro preto lá, e você terá que seguir esse carro, mas vamos lá, até lá eu pare e faça um comentarizinho ali, ok? Vou adiantar aqui. Ok, eu vou pular a cena e isso tem que ver se pode ficar, não é mesmo? E bom, você tem que seguir aquele carro, mas você não pode deixá-lo, ele te vê, ou seja, você tem que ir mantendo uma distância como essa, tá vendo? E se você chegar muito perto aqui, eu vou mostrar pra lá com você, você não pode chegar muito perto, agora se você chegar, veja só. Vou adiantar aqui. Ok, se você chegar muito perto, dá uma olhada no que vai acontecer. Vai aparecer um relógio, se não é isso que eu vou gravar aí. Tá vendo? Agora. Então, aí no caso, você tem que ir esse tempo para uma boa distância, antes que ele veja você, né? Que é sobre o que funciona. Bom, então agora eu vou adiantar, tem uma longa viagem aí, ok? Vou adiantar. Comidação, ó. Ó exato. Comidação, ó. Ok, bom, o carro vai parar automaticamente aí, bem aqui. Então, agora você espera aí, ó, ele vai entrar. Primeiramente, ele acabou de falar que precisa entrar sem ser visto, desculpa falei. Bom, se você tiver a tradução do Mafia 2, graças a Tribo dos Renegados aí, eu vou deixar o link do site deles para você poder baixar a tradução. E se você tiver o Fórmula 1 aí, a Tribo dos Renegados fez o favor de traduzir o Fórmula 1 também. Eles estão fazendo um trabalho excepcional aí, não acreditar. Bom, você também pode entrar pelo site, achar o fórum lá e pedir a sua tradução e provavelmente eles vão começar a traduzir lá o jogo que você pediu, né? Bom, primeiramente, não adianta procurar nenhuma entrada mesmo que você ache aqui. Você tem que vir aqui e falar com esse cara, ok? Ah, desculpe-me. Sim, posso te ajudar? Eu sei como entrar na casa de salão aqui. E, ah, o que você estaria procurando lá? Sim, meu cacete está ali, eu estou tentando encontrar ele. O seu cacete, né? Sim, você sabe como entrar ou o que? Primeiro, deixa eu te dizer algo, você é um louco terrível. E, segundo, se você tiver o cacete para aquele bairro, a única maneira que você puder entrar é através do cacete. Cacete, né? Ok, obrigado. Ok, bom, na verdade, da primeira vez que eu usei Iron Mafia, essa aqui será a minha segunda vez, né? Com os capítulos aí. Eu vim por aqui e eu achei esse caminho. Eu sei o que eu sei. Isso aqui deve ser um mendigo aí. Vou brigar com ele. Parece que não dá para brigar. Não, 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 não. Não adianta você aparecer aqui antes porque você não poderá abrir a porta. Parece que eu posso puxar isso. Só depois de falar com o cara. O Victor vai tentar empurrar isso aí, não dá para pular. Olha, conseguiu. Vamos seguindo aqui. Meu Deus do céu. Deus do céu. Só pode ir andando devagar, infelizmente. Infelizmente, só pode ir andando devagar. Quando você passar por ali, o cachorro... O cachorro irá começar a latir, veja assim. O cachorro irá começar a latir, veja assim. A conta do seu comigo ali. Mas a conta do seu comigo ali. Se a barrinha azul aqui encher. A que fica do lado do Life. Mas já era. Eu acho que a missão deve acabar. Vou vir aqui. Um banho de merda. Desculpa a laveada aí, mas é o que acontece com ele. Ah! 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 Se você pudesse parar e pegar alguns erros, eu vou matar alguém. Bom. Você vem seguindo esse caminho que eu peguei aí. Você vê ele aqui na esquerda. Só sobe essa escada aí. Aperta aí para usar a escada. Ele vai subir automaticamente. Eu vou pular essa cena. Você tem que se esconder. Apertar aqui na lava de lixo. E esperar. O cara virar e a gente tem que esperar. Esse cara sair daí com o cachorro. E sair ali do cachorro. E sair ali do cachorro. Com seus amigos, né? Com seus amigos. Tem que esperar eles entrarem aí. Os caras com seus amigos. A sua missão aqui é resgatá-los. Ok? Bom. Isso aí é questão de paciência. Vamos esperar. Vamos esperar. Já podemos ir aqui. Ok. Time to move. aqui. Espaço aqui. Espaço aqui. Espaço. Achei legal essa invasão aqui. Espaço aqui também. E agora estamos dentro. Bom. Primeiramente. Eu acho que você... Eu acho que é melhor você ir andando assim com control. e não usar armas. Pode recarregá-las aqui. Que você vai precisar em breve. Carrega. Vou recarregá-las. Ok. Se quiser ir andando com arma. Para garantir aí. Pode ir. Segura control aí. Quer dizer. Só aperta a control. E vai. Adiantando aí. Tem que entrar ali. Sem ser vista. Você terá que pegar uns caminhos aí. Que eu vou ensinar aqui. Você já pode vir andando aqui. Pega a esquina. E ficar parado. Ok. Aperta aqui. Espera. Ok. Agora. Primeiro. Eu acho que é só isso. Eu não quero fazer isso. Ela está tendo uma foda. Relaxa. Sim. Eu ouvi essa maravilha. Agora. Primeiro. Eu acho essa fase. Uma mentira. Com a visão periférica. Aqueles caras. Elas. Não teriam te visto ali. E você pode ir entrando. Basta fazer o que eu estou fazendo aqui. Ok. Aperta aqui. E pega a cover aqui. Ok. Tem que andar assim. Aperta aqui. Aperta aqui. Que troca. Vocês podem dar uma olhada. no canal do Shredon. Também. Canal parceiro da mod. Game TV. As vidas dele são massas. Tem a vida do formula 1. Já. Um jogo novo. O que é isso? É isso aí. Agora você vem passando por aqui. Cuidado com a barra de visibilidade ali para ele não tiver. Aperta aqui. Aperta aqui. Espera. Aperta aqui. Espera. Aperta aqui. Aqui estamos nós. Ele visto ele. Ok. Agora. Chegamos aqui sem ser visto. Eu não vou tirar essa cena aí que é importante. Ok.